Música Que linda lorice deixa bem, faz amor como ninguém Pra ela eu tiro chata, linda lorice é sual, tem um corpo estrutural Lábios mais doces que o meu Pense uma mulher bonita, agora multiplica por dez, por cem ou por mil Ela é cheia de graça, por onde ela passa, todo mundo vai Ela chegou, a festa vai começar, e o candeeiro, o jupole Ela me olhou, eu não consigo acreditar, oh, que ela tá me dando mole Linda lorice deixa bem, faz amor como ninguém Pra ela eu tiro o chapéu, linda lorice é sual, tem um corpo estrutural Lábios mais doces que o meu Linda lorice deixa bem, faz amor como ninguém Pra ela eu tiro o chapéu, linda lorice é sual, tem um corpo estrutural Lábios mais doces que o meu Pense uma mulher bonita, agora multiplica por dez, por cem ou por mil Ela é cheia de graça, por onde ela passa, todo mundo vai Ela chegou, a festa vai começar, e o jupole, o jupole Ela me olhou, eu não consigo acreditar, que ela tá me dando mole Linda lorice deixa bem, faz amor como ninguém Pra ela eu tiro o chapéu, linda lorice é sual, tem um corpo estrutural Lábios mais doces que o meu Pra ela eu tiro o chapéu, linda lorice é sual, tem um corpo estrutural Lábios mais doces que o meu Linda lorice deixa bem, faz amor como ninguém Pra ela eu tiro o chapéu, linda lorice é sual, tem um corpo estrutural Lábios mais doces que o meu